Bom, atenção porque hoje acontece a premiação do Oscar da televisão brasileira, o prêmio Acaerte neste segundo dia, hoje é o segundo dia e nesse momento os profissionais da comunicação discutem o futuro do rádio e televisão, da internet no Centro-Sul em Florianópolis. Só que logo mais à noite nós vamos assistir, inclusive vá lá no site da Acaerte para assistir os nossos apresentadores neste que é o maior prêmio da televisão catarinense. Maria Ster está concorrendo como melhor apresentadora, Laércio Bottega, melhor apresentador, Cleiton Ramos, o Tá Na Hora, melhor apresentador, Vitor Lexon como melhor repórter e o nosso Thiago Pires com a melhor série, melhor série de reportagens. É muita gente boa do grupo SCC e nós vamos estar na torcida. Já separou o look de gala, Maria Ster? Já separei um vestido vermelho, Fernando, e a gente vai ali, ó, firme e forte para esse evento. Mas é claro, sempre dizendo que só de estar ali entre os melhores já é muito bom, Fernando, a gente sabe que tem muito talento aqui em Santa Catarina. É verdade, não é para qualquer um estar nessa final, não é para qualquer um. Agora a gente vai ver como é que foi a abertura do Congresso da Acaerte, 19ª edição. Pode rodar. A 19ª edição do evento promovido pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão traz um novo conceito de apresentação dos temas relevantes para o setor. Com esse novo olhar, a programação aborda temas com uma forte relação com o slogan do evento, rádio e a TV em transformação. Os profissionais saem ganhando, as emissoras saem ganhando, a população sai ganhando. E é isso que a gente vem proporcionando dentro do Acaerte Next. A proposta é integrar, integrar, apresentar como o rádio e a televisão estão em transformação e ao mesmo tempo ter uma troca de conhecimentos para que tudo possa evoluir e dar uma entrega ainda melhor para o nosso público ouvinte final. O Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, Acaerte Next, proporciona dois dias de palestras, debates e atrações especiais, tornando o ambiente ideal para a troca de experiências, aprendizado, parcerias e novos negócios. No primeiro dia de evento, o público pôde assistir a palestra de Washington Oliveto, publicitário brasileiro responsável por algumas das campanhas mais importantes da propaganda nacional, além de inovações para o setor da radiodifusão. A estimativa da organização é de um público circulante de 1.500 pessoas. Muita troca de experiência, encontram muito aprendizado, encontram inovação, encontram transformação e encontram o rádio e a televisão com a credibilidade, que é fundamental em todos os meios, em todas as plataformas que elas estão presentes. Hoje, são 260 emissoras de rádio e 24 emissoras de televisão associadas à Acaerte, reunindo 100% das emissoras comerciais e educativas de Santa Catarina. Todas as rádios e TVs estão aqui hoje discutindo o futuro do nosso segmento. O congresso da Acaerte é o maior congresso de rádio e TV do Brasil hoje. Aqui vão passar grandes nomes da comunicação e tenho certeza que muito a gente vai aproveitar para levar, para implementar os nossos negócios também. É o que todos aqui são, né? Para aprender, para dividir conhecimento e aprender e sair cada vez mais e melhor de um congresso como esse. Nesta segunda-feira, encerrando o 19º congresso, acontece a cerimônia de entrega do prêmio Microfone de Ouro, uma celebração aos melhores profissionais da comunicação aqui do Estado. Justamente destacar a qualidade que a gente tem dos profissionais aqui em Santa Catarina, dos maiores e dos mais variados meios de comunicação e trazer uma forma de estar prestigiando e premiando aqueles que se destacaram por algum projeto, por algum trabalho, por alguma imagem, por alguma reportagem, por algum spot, por algum VT, por qualquer outra coisa associada à comunicação.